Às vezes, onde deveria haver convívio, há solidão e desesperança. Onde deveria haver inclusão, há exclusão e sofrimento. Onde deveria haver presença, atenção e acolhimento, há abandono, medo e depressão. Outros simplesmente se tornam invisíveis para aqueles por quem já tanto fizeram. Envelhecer de forma digna, saudável e tranquila é um direito de todos nós. Garantir isso aos nossos familiares é a nossa grande responsabilidade e obrigação. Quem estamos sendo para aqueles que um dia tanto fizeram por nós? Uma campanha do Ministério Público do Estado do Acre.